Música 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 Denunciar, diz que sim Conselho tutelar, delegacia especializada Diz que denuncia locais Polícia militar, polícia rodoviária Procure o conselho tutelar de sua cidade Delegacia Vamos combater o crime Vamos combater a violência sexual Contra criança e adolescente Abraça essa causa Vamos lá Música Música É a nossa jornada, é a nossa caminhada Vamos juntos Todos nós, juntos, unidos Dizendo não a violência Não a abuso Não a exploração sexual de nossas crianças E de nossos adolescentes Nós, nessa corrente Teremos vencer o mal Só podemos vencer o mal Se você contribuir Denunciando Filho, a dois homens, meu portário E junto Estaremos fazendo a nossa ação Subacendo Isso mesmo Hoje É o que a princesa É o pagão O papel unido Nessa rede Só por nós Dizendo Não Não a doença Não a exploração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL